Bom povo, imprevistos acontecem e Tami me liga no meio do vídeo o que aconteceu, bloqueou meu vídeo, travou e eu não pude terminar o assunto. Bom, o assunto vocês já sabem qual é que eu tava contando, eu tava dizendo pra vocês que eu dividi essa intimidade minha porque eu sei que eu vou ajudar muita gente com isso, então você que tá sofrendo, que tá passando por isso, tenha essa coragem, vai lá, denuncia, não tenha medo, hoje em dia graças a Deus todo mundo tem assistência com a lei Maria da Penha, ela dá resultado sim, entendeu? Principalmente já existe lugares de acolhimento, então não tenha medo, denuncia, vai atrás, não passe por essas coisas, você não precisa disso e procura tua felicidade. E para aquelas pessoas que sempre falaram da minha vida sem saber, ainda tem muito mais coisas que vocês precisam saber, que eu não podia contar nos programas de televisão e que eu não podia contar no meu livro, porque é muita coisa, eu ia ter que fazer um livro de não sei quantas mil páginas pra contar as coisas que eu já passei, entendeu? Então, eu vou estar sempre dividindo tudo isso com vocês e vou estar sempre lutando com vocês pelas dificuldades que vocês passarem. Agora, vocês não podem esquecer, dá o seu like, se inscreve, toca o sininho pra saber das novidades, eu vou estar contando tudo pra vocês. Hoje, eu cheguei mais tarde, o crush fez o jantar, o crush fez o jantar e eu vou mostrar pra vocês, olha só, gente, hoje, hoje ele fez um filé menor de coco com batatinhas e ervilhas, ficou uma delícia, ele me dá o maior apoio, ele me dá a maior força, ele falou pra mim, vai gravar, vai gravar, de vez em quando eu vou entrar na cozinha e vou ter que ir lá pra poder ver como tá a comidinha, mas hoje, que é quarta-feira, que é aquele dia que eu contei pra vocês, que é o dia que as crianças ficam em casa. Hoje, ele ficou em casa, ficou com as crianças, deu almoço, levou a Júlia no dentista e fez a janta pra mim, ele não é fofo. É isso, gente, eu desejo que vocês também encontrem um crush. Às vezes, demora, às vezes a gente acha que nunca vai encontrar. E eu dizia uma frase, eu falava assim, Mãe, se o mundo tem milhões de pessoas, será que não vai ter um que Deus fez pra mim? E é por isso que eu não parava de tentar, e é por isso que eu não desistia, porque se tem uma coisa, gente, que eu jamais, eu não vou poder ser falsa com vocês, que eu jamais aceito, chama-se traição. Eu, infelizmente, não sei perdoar a traição. Não sei e não acho correto, porque eu acho que dentro de um relacionamento tem que existir a fidelidade. Não porque é obrigatória, mas porque é uma questão de lealdade com o outro, sabe? E não é a fidelidade de não ir pra cama com outra pessoa, é a fidelidade de respeito, de amizade. Porque você pode até não ir pra cama com outra pessoa, mas você manter um relacionamento virtual, você manter um relacionamento de uma amizade que tem aquela segunda intenção, é o pensamento, é o querer estar com outra pessoa, isso já é uma traição. Não precisa só vocês ir pra cama com outra pessoa, isso já é o fim, né? Isso é o fim dos fins, mas é você desejar estar com outra pessoa. Isso já é uma traição, entendeu? Então, é por isso que eu não sou uma pessoa que aceita traição. E como eu não aceito traição, todas as vezes que eu fui traída eu me separei. Eu larguei mesmo. Eu larguei e comigo não tem conversa. Comigo não tem explicação. A partir do momento que eu sei da traição e descubro e sei que ela é verdadeira, que aquilo aconteceu realmente, porque quando eu não sei, eu vou atrás. E depois que eu vou atrás, que eu descubro, pra mim acabou. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem explicação e não tem perdão. Infelizmente, isso eu não sei perdoar. Eu sei perdoar uma ofensa, eu sei perdoar uma mágoa, eu sei perdoar uma agressão, como eu perdoei, porque se eu não tivesse perdoado eu ia sofrer, ia guardar isso pro resto da minha vida e eu não queria. Eu sei perdoar uma ofensa, mas uma traição eu não sei perdoar. Porque eu acho que a traição, a traição ela vem junto com a deslealdade. E a falta de lealdade não tem condição de se perdoar, entendeu? Traição é traição. E não acho que tem que ser perdoada. Se eu falasse, ah, mas tá escrito na Bíblia, gente, não tá escrito na Bíblia que você tem que ser infeliz. Não tá escrito na Bíblia que você é obrigada a aguentar maus tratos e traição. Então é a minha opinião, a minha. Eu não quero dizer que é a correta, mas eu não aceito. E como vocês sabem, eu nunca fui falsa. Então o meu recadinho de hoje é esse. Gente, não esquece de se inscrever. Não esquece de dar seu like se você gostou. E amanhã tem mais. Eu vou pro meu curso de francês cedinho. Olha, eu sempre vou fazer um livezinho no Facebook no horário que eu vou estar esperando pra entrar na aula. O horário, pra vocês que estão aí no Brasil, vai ser cedíssimo. Só mesmo quem sai pra trabalhar cedinho. Que é, eu entro na aula, eu tenho que estar lá entre oito e meia, quinze pras nove. Pra vocês é entre cinco e meia, quinze pras seis da manhã. Ok? Quem tiver acordado nesse horário, vai no meu Facebook, que a gente faz um live. E a gente dá um alô pra vocês, tá bom? Aqui hoje tá um friozão. E... Eu quero dizer que eu tô adorando. Adorando, adorando estar junto com vocês. Vai ter o dia da gente dar risada, vai ter o dia da gente falar sério, vai ter o dia da comida, vai ter o dia das dicas, mas a gente vai estar sempre junto. O canal do bem, a corrente do bem, tem que continuar. A gente tem que passar essa coisa boa. A gente tá sendo tão legal. Eu tenho ouvido cada relato emocionante. Sabe, que ontem eu mostrei um pro Carlos, de um garoto de 19 anos, que sofria com o pai Alcotra, que teve muitos problemas. Eu jamais vou dizer nomes aqui, mas eu tenho que contar as histórias que são incríveis, que são maravilhosas. E que ele disse que eu, por causa dos meus conselhos, por causa das coisas que eu falei pra os vídeos, que ele foi se fortalecendo, ele tinha uma depressão muito forte, ele foi se fortalecendo e ele superou tudo isso. E hoje ele tá aí, ó, feliz, feliz. Eu pude, com os meus vídeos, fazer você um pouco mais feliz. E isso, pra mim, não tem preço. Porque se a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Vocês querem presente maior que eu recebi na minha vida? Dos filhos que eu tenho? Do marido que Deus preservou pra mim? Demorei pra conhecer. Demorei pra encontrar. Mas quando veio também, veio com bênção total. Veio completo. Ele é um cara, sabe, incrível. Eu tenho que elogiar meu marido, gente. Porque, ah, você tá elogiando ele, ele vai ficar convencido. Não, eu elogio ele na frente dele, pros amigos dele, pra família dele. Porque é tão incrível a gente elogiar a pessoa que a gente gosta. Sabe por quê? Porque mesmo que ele não te elogie, quando ele é elogiado, Ele se sente tão constrangido de não fazer aquilo, que ele vai aprender a elogiar você também. Então, não deixa de falar que ele é legal, que ele faz as coisas boas pra você, que ele faz uma comidinha gostosa, que ele é teu companheiro, que ele divide as coisas com você, que ele divide as vitórias, que ele divide os fracassos. Teve um depoimento também de uma moça, que disse que era muito mimada, e que ela tem 25 anos, uma garota, um filhotinho, uma filhotinho. E que ela não tava nem aí, não ligava pra casa, não fazia comida, não gostava de cuidar da casa. Ela começou a fazer o café da manhã pro marido dela, ela começou a cuidar das coisas, ela começou a cuidar dela, ela começou a ficar bonita pra ela. Sabe o que aconteceu? Ela disse que ela tá tão feliz, que os filhos estão felizes, que o marido tá valorizando ela. E sabe o que eu quero dizer com isso? Corrente do bem, canal do bem. É isso que eu quero fazer com vocês. Trazer felicidade, trazer bem-estar, trazer coisas boas. E a gente vai continuar com isso, tá? Se inscreve, dá seu like. Vamos chegar em 100 mil, gente, porque de 100 mil, se a gente conseguir cada vez mais duplicar, imagina quantas pessoas a gente vai fazer feliz, quantas pessoas a gente vai fazer o bem. É isso que eu quero pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Eu agora vou jantar. Cuidado dos meus filhotes. Cuidado do meu maridão. Descansar, porque amanhã tem mais. Beijo! Beijo! Beijo!